Olá gente, estamos aqui no estádio municipal Alvizão, na abertura dos Jogos Escolares de Timbiras, a sua segunda edição. Estamos aqui com um dos coordenadores, professor José Filho. Queria que você falasse um pouco do que aconteceu da programação de abertura dessa competição. Bom, Rubenigo, boa noite. Boa noite a todos os nossos amigos, telespectadores. Então, Rubenigo, hoje nós fizemos a abertura oficial da nossa segunda edição dos Jogos Escolares, que se deu na saída ali na Secretaria de Educação, na CEMED, a nossa trajetória. E nós tivemos na saída os porta-bandeira com as autoridades, logo após as modalidades que irão ter nas competições. E em seguida as escolas que estão participando dos Jogos Escolares do nosso município. E chegando no estádio? Pronto, a nossa chegada no estádio, nós fizemos as apresentações das equipes, das escolas, e de todas as modalidades, e também a apresentação cultural que está se encerrando nesse momento, com a fala das autoridades, do nosso prefeito, doutor Antônio Borba, que deu um apoio total e continua dando um apoio para todas as modalidades esportivas do nosso município. Continua, Zé Filho, vamos falar aqui com o secretário Maurílio. Uma parceria da educação com a Secretaria de Esportes, porque eles vão utilizar a quadra, também o campo. É, Romenico, boa noite, Romenico, boa noite, César. É, isso é uma parceria nossa com a educação, a Secretaria de Esportes, né? Desde o ano passado que a gente vem com esse trabalho, né? E o bom disso, Romenico, nós estamos colhendo os frutos, né? A gente está tendo a competição, estão ganhando os medalhos, nós vamos ganhar mais medalhas, se Deus quiser. Esse ano nós aumentamos o nosso número de alunos, o número de participantes é bem maior do que do ano passado, né? Escola e participantes também são muito maiores do que do ano passado. E nós estamos colhendo os frutos, né? E nós temos aí essa categoria de 13, 14, 15 anos, essa menina aí que está com vontade de crescer no esporte. Porque isso não é só aqui, daqui vai para São Luís, porque eles aqui vão se esforçar, dar o máximo de si, para que possam chegar o mais longe possível. Quem não sabe, daqui a um dia a gente tem um atleta profissional daqui, atleta esses jogos escolares. Agora, é importante fazer parcerias, né? Porque é uma secretaria ajudando a outra, né? É, a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Educação trabalham junto, né? Trabalham junto no esporte, trabalham junto na educação, na disciplina, que é o que mais a gente cobra. O José Filho aqui está comigo todos os dias aqui na Secretaria de Esporte. A gente sempre fala sobre isso, sobre a disciplina dos nossos alunos. Porque precisa, a gente precisa cobrar deles. A gente cobra deles e eles estão dando para a gente o retorno, né? E a gente fica feliz por isso. Obrigado, secretário. Vamos voltar aqui com o José Filho. José Filho, a partir deste sábado começa a programação em si. O que é que vai ter nesse sábado para que as pessoas que estão em casa possam vir prestigiar? Pronto, então, a partir de amanhã, sábado, nós já vamos dar o nosso pontapé inicial com as competições. Nós vamos dar início com os jogos dos meninos de 12 a 14 anos, pela manhã, de 8 até meio-dia. E a partir das 14 horas, nós estamos com os nossos alunos, atletas de 15 a 17 anos. Essas são as duas modalidades que nós, do futsal, que irão ocorrer amanhã. Então, como o Maurílio falou, isso é uma parceria nossa da CEMED. Eu falo aqui em nome do professor Raimundinho, da professora Cláudia e de toda a equipe da CEMED. O Maurílio, secretário de esporte, o João Marcos, secretário de juventude e parceria também com a Secretaria de Saúde. E também da assistência social, com a dona Aurelice, que é um braço forte também, juntamente conosco, nessas modalidades esportivas que estão ocorrendo aqui em Timbira. Então, amanhã, no sábado, nós já temos o futsal, de 12 a 14, e à tarde, o de 15 a 17. O certo é que esse ano, Timbira está preparado para brigar por mais medalhas, né? Romênix, se Deus quiser, nós queremos levar esses alunos do futsal, não só do futsal, mas do basquete, do badminton, do atletismo, nós queremos levar eles para São Luís e nosso sonho é levar eles até os Jogos Nacionais. Doutor, obrigado. Boa sorte nesses Jogos. Eu sei que vão ser bons os Jogos. E a gente sabe que... Maurílio, só para finalizar aqui, a partir desse sábado começa a programação esportiva em si e a Secretaria vai estar lá para dar apoio total. Tá, começa amanhã às 8 horas da manhã e a Secretaria de Esporte vai acompanhar dentro do primeiro dia até o último dia do esporte. Nós vamos acompanhar tanto aqui em Timbira como na saída, no outro município. Nós vamos estar juntos, se Deus quiser. O nosso trabalho não vai ficar só aqui, nós vamos continuar com os nossos municípios de Timbira. Onde eles estiverem, nós também vamos estar presentes junto com eles. A etapa... Preparar para a etapa regional e, com certeza, a etapa estadual. É, se Deus quiser, nós vamos aqui para a nossa primeira parte, vai ser aqui mais próximo da gente, né? Aí, saindo de lá, nós vamos até São Luís e... Por que não ser a parte federal, né? Lá em cima, aqui na Cigarão. Então, obrigado, Maurício, para você que está em casa. É o Jogos Escolares de Timbira começando e é a segunda edição. E a gente convida você para vir prestigiar a partir desse sábado. Já começa o futsal aqui na quadra de esporte. Vai ter, realmente, assim, muita coisa boa e você é nosso convidado especial. Vem participar com a gente. Vem participar com a gente.